Sete assuntos revolucionários num vídeo só! Todo mundo pode duvidar de você, menos você. Todo mundo pode desistir de você, tá ouvindo? Menos você. Não cometa o erro de depender das outras pessoas pra validar a sua própria vida. Tá entendendo? A volta por cima. A volta por cima não precisa ter barulho. Corre atrás do que você quer, investe na sua vida, estuda, se cuida, se cura, faz sua parte. É assim que as coisas começam a dar certo. Não é da noite para o dia. Lutar pra construir o futuro que você deseja, sim. Mas não esquece de valorizar o que você já conquistou. Não comete esse erro. Não esquece não, tá? Dos dias que você rezou, que você intentou, que você pediu tanto, que você se esforçou tanto pra você ter o que você tem hoje. Tem uma frase que fala assim, o que que te adianta eu falar como eu sou? Se você só vai acreditar no que os outros vão dizer. O importante de verdade é você estar com a consciência tranquila. E deixar o tempo fazer com que as máscaras caiam. Quando o seu dia tem, das 6 horas da manhã até as 21, que você determina, tá? Que você tem um foco, uma organização. Você para instantaneamente de ficar pensando o que que os outros estão pensando. Porque você tá imerso em fazer a sua vida acontecer. Tudo começa a fluir melhor. A partir de uma organização interna. As pessoas não são viciadas em drogas, álcool, remédios. Elas são, sim, viciadas em fugir da vida delas. Viciadas em fugir da realidade, nem que seja só por alguns instantes. Você vê que você já tá num outro momento de consciência e de vida, quando as suas verdadeiras preocupações são você, seu estudo, seu trabalho, seu corpo, a sua mente, seu espírito, seus relacionamentos e o seu futuro. Gostou dessas dicas? Qual dessas 7 dicas você se identificou mais? Volta aí pra gente. Lembra de deixar o curtir nesse vídeo ou o não curtir. E a gente se vê até a próxima.